O que é que eu estou? Olha, quer se divertir? Legal, vamos andar de bate-bate, tá bom? Bate-bate? Por aqui, por aqui! O que é que tem ali? Eu não sei, vamos ver, velho. Esta é a entrada para o reino submarino. Um incrível complexo de túneis submarinos que mostra em primeira mão os milagres das profundezas. Sem pagar, vão ver essa incrível atração. Nossos túneis submarinos, além de divertidos, são informativos. Entramos. Olha isso. É realmente uma viagem. Engolido vivo na história, Jonas descobriu como era viver dentro da barriga do maior animal do oceano. O nosso show de estrangeira, Jonas, dentro da barriga, acontece a luz. A luz é quase que a luz. Sampingar, dentro do outro. Muita luz. Aqui é o Capitão. Bem-vindos à Caverna das Pessoas e das Surpresas. Ah! 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 Você quer pegar o dinheiro e fugir para a Venezuela com o tio Mike, hein? Quer? Queres um pescado? Você fala espanhol? Fala. Eles vão sentir sua falta. Nós dois vamos ter uma conversa séria a qualquer hora. Sobre o que está acontecendo. Nós dois. Eu sei. É, eu sei.